Silvio Benfica é tudo contigo Muito bem Estamos chegando com o Bairrista Futebol Clube em Campo Ô Júnior B, tá tudo bem, né? Na transmissão Tudo perfeitinho É que me disseram antes que tava vazando o nosso áudio Antes de começar o programa aqui Mas a gente tá começando Bairrista Futebol Clube em Campo Numa quarta-feira de Inter e Caxias Pelo Campeonato Gaúcho Jogo que foi às 10 da noite Pra às 10 da noite Não tô compreendendo isso aí Mas também não quero entender É assim, ó O Big Brother, ele venda mais cedo Pra abafar o Campeonato Carioca na Record Hoje tem Botafogo e Flamengo É mesmo, Cléber? É Então termina a novela, tem o Big Brother Daí veio o futebol? É Eu já não tô mais entendendo mais nada nesse Brasilzão O que eu tô entendendo é o seguinte Nós batemos todos os recordes de mortes em 24 horas Recordes mundiais de mortes em 24 horas pela Covid 3.251 mortes E nada indica que isso não seguirá nos próximos dias Muito ao contrário O que a gente vê é que isto pode inclusive até piorar Tanto que o Brasil é olhado pelo mundo todo Por autoridades mundiais Como o país, entre aspas Mais perigoso Em termos de fazer transitar pelo mundo inteiro A Coronavíde O Brasil chegou nesse estágio E aí a gente tem que assistir Ouvir, aliás Às oito da noite de ontem O pronunciamento do presidente Oito e meia da noite O pronunciamento do presidente Bolsonaro Jair Bolsonaro Desfilando uma série de mentiras Mentiras Garantindo 500 milhões de doses de vacinas Até o final do ano Como assim Se o Brasil tem 2% de vacinados Com duas doses neste momento 2% Não chegou a 10% ainda De uma dose apenas para os seus moradores Moradores do território brasileiro Como assim teremos 500 milhões de dólares 500 milhões de vacinas até o final do ano A propósito Uma delas A vacina da Coronavac O Brasil trabalhando Para trazer vacinas da Coronavac Antes Lá atrás Simplesmente deixadas de lado E até ironizadas pelo presidente E por todos os seus seguidores Que aplaudiam naquele momento E agora Como ele segue o que o presidente diz Terão que tomar a vacina da Coronavac Então O Brasil Eu vou dizer uma coisa para vocês Neste momento Não dá realmente Sob o aspecto político de direção Para explicar Este é o Brasil Que chega Vou dizer uma coisa também O Kleber e Maicá Numa situação E aí é política Absolutamente surrealista O Brasil pode ver Se Bolsonaro não sair antes O Brasil pode ver Na eleição de 2002 O Jair Bolsonaro O presidente Sendo tirado Pelo ex-presidente Lula Numa eleição E com a colaboração Por tabela Entre aspas De Sérgio Moro De alguma forma O Brasil Não é para iniciantes Viu Kleber Viu Júnior Maicá É mas é a reunião É a troca de posição Entre os três grandes Essa Catombe brasileira Que começa com o governo do PT Passa pela ação Faldo lenta do Moro E aí Ganhamos como grande prêmio Como bônus O excelente Governo do Jair Bolsonaro Pois é Esta é a situação Estou falando com o Ramiro Enquanto vai falando Opa Não Acompanhando aqui Os desobramentos Essa reunião Estava acompanhando O telejornal de manhã Enfim Antes tarde do que nunca Essa mobilização É algo que já devia ter sido feito O Brasil está atrasado Infelizmente Nessa corrida Contra a Covid Nessa corrida pela vacina E agora Essa reunião Do presidente Com os governadores Enfim Algumas mudanças Infelizmente Muita gente perdeu a vida Até aqui E Espero que É impressionante Mãe Ontem Ontem fui Passei rapidamente No Facebook Três colegas Fazendo o relato Do falecimento Da mãe Acho que foi o Potter Que escreveu Que o Facebook Virou um obituário Impressionante Que a gente está vivendo É Tem muita gente Perdeu Esse pessoal Da faixa dos 80 70 anos Já podia ter sido vacinado Há mais tempo Se não tivesse tanto A Piauí tem uma matéria Bem elucidativa Acho que na edição passada De fevereiro Ou de janeiro Se não me engano Onde Chamou o Bolsonaro De sabotador Das vacinas E foi justamente isso As duas ideologias Que mais mataram Foram a do Trump E a do Bolsonaro Que são a mesma De negacionismo De remédios Que não funcionam Infelizmente A gente pagou Um preço muito alto Por isso Provavelmente Hoje a gente Passa de 300 mil mortes Ontem o recorde De mortes Mais de 3.200 Pessoas perderam A vida ontem A gente está chegando Num momento crítico As pessoas estão Está faltando remédio Para entubar as pessoas As pessoas estão acordando Durante a entubação Cara Isso é um absurdo É um absurdo Realmente Uma mudança De perfil As pessoas estão Impressionadas Com a quantidade De jovens Que estão na UTI E claro A população Também teve culpa Disso A gente viu A aglomeração A gente viu Festa clandestina E é por isso Que a gente cobre O governo federal Quando a lei Vem de cima Vem do governo federal Se o governo federal Não tivesse incentivado Não tivesse desdenhado Tivesse feito um lockdown De verdade Assim como aconteceu Na Nova Zelândia Na Austrália A gente podia estar Numa outra situação Onde não precisaríamos Estar fechados agora Maica Só me diz uma coisa Tu estava dando uma informação O que foi criado Há pouco Lá em Brasília É um comitê Comitê anti-Covid É uma participação É uma ação conjunta De todos os governadores É O Brasil Com o político uniforme Contra a Covid Comitê anti-Covid Bolsonaro anuncia Grupo com governadores E congresso Mas continua insistindo No tratamento precoce E a gente está vendo Agora casos De pessoas precisando De transplante De fígado Pelo consumo De vermectina E cloroquina Remédios que Comprovadamente Não funcionam Eu só ia dizer Maica Que de alguma forma Este comitê Teria que ser montado Lá atrás E logo no início Da pandemia O presidente Jair Bolsonaro Teria que ter montado Imediatamente O seu comitê De crise E a partir dali Todos os dias A primeira reunião Teria que ser Em cima disso Um ano Perdido Um ano Com 300 mil pessoas mortas Ontem teve uma manifestação Conjunta dos empresários Grandes empresários Do Brasil Chamada Entre aspas Do PIB brasileiro Se movimentou Enfim Congresso Câmara Se movimentou Um ano de atraso Eu acho Que o Bolsonaro Está agindo mais Por medo Das consequências Acho que ele foi A gente sabe Que tem muita Comunicação interna Para mim A minha interpretação Está muito clara Até essa Insistência Do Bolsonaro Em manter O Pazuello Eduardo Pazuello No governo Para que ele não perca O foro privilegiado Eu acho que Pelo que estou sentindo Silvio Existe uma Acho que ficou bem claro O que aconteceu no Brasil E as consequências Que isso pode ter Legalmente Então acho que o Bolsonaro Está se mexendo Muito mais por medo Do que por consciência Mas ainda assim Está se mexendo Então vamos adiante Maica Vamos lá Só para fechar Esse capítulo aqui Essa manifestação Da Cristina Serra Ontem Que é jornalista E colunista Da Folha de São Paulo Diz o seguinte Quer dizer que foi preciso Um ano de pandemia Quase 300 mil cadáveres O colapso dos hospitais E um tombo colossal Da economia Para que parte expressiva Do PIB Se manifestasse publicamente Sobre a catástrofe Humanitária Que nos põe de joelhos O que mudou? Entenderam que não adianta Ter dinheiro Para pagar UTI aérea Para Miami Nossa Na tampa Como se dizia Lá atrás Lá em Osório Por exemplo Cristina Serra Os grandes empresários O grande PIB brasileiro Demorou também A se manifestar E apresentar Uma carta como essa Como demorou? Vamos torcer O grande empresário Que se manifestou Desde o início Foi o Maicá Exatamente Vamos torcer Para ter Para os laboratórios Conseguirem Lembrando Que o Brasil Não fechou com a Pfizer A Pfizer É a principal fornecedora Dos Estados Unidos Tem até um camarada Aqui O Gilmar Para e nos Estados Unidos Que é primeiro mudo Tem mais de 500 mil mortos Mas foi justamente isso Não é Gilmar Quase 500 mil mortos A maioria No governo Trump Agora O nosso querido Joe Biden Traçou uma meta Nos primeiros 100 dias De governo Vacinar 100 milhões E ele atingiu 100 milhões De vacinados Em 58 dias Então assim É só o pessoal O pessoal Que sempre disse Que não tem Político de estimação Tirar essa venda Do olho E tentar se informar Porque na verdade Assim Vocês estão discutindo Ciência com política Ciência com ideologia E na verdade a ciência É a ciência E desde o começo O pessoal está dizendo É vacina É isolamento social Se tivesse feito Isolamento social Não tinha protesto agora Para abrir o comércio O comércio já estaria Numa situação melhor Se tivesse investido Em vacina E não em cloroquina O comércio já estaria melhor Nós empresários Nós empresários E eu falo aqui Com conhecimento de causa Silvio A gente não estaria sangrando Porque a gente também está aqui Não pense que a gente está Numa situação confortável Pelo contrário Ninguém anuncia Está todo mundo com medo O dinheiro está curto Mas assim As pessoas precisam entender Que além Das posições partidárias Das preferências ideológicas Direita e esquerda Existe algo maior Que é a ciência Que é a vacina que funciona Que era o lockdown Lá atrás O lockdown não é a última medida O lockdown é a primeira medida Trancasse todo mundo em casa Cuidasse a chegada de gente De fora nos aeroportos A gente estaria Em uma situação Muito mais controlada Por falar Maica Completo Completo Não, não É que o O cara aqui O Gilmar puxou o assunto Dos Estados Unidos Os Estados Unidos É um belo exemplo De como as coisas Podem dar certo Se investir na ciência Então agora Agora tem o Chego Ramos aqui O Biden agora vai salvar o mundo Botou umas risadas É justamente isso Ele vai salvar Pelo menos os Estados Unidos Se tu ficar lendo Aí tu não vai parar É que É que É que É que assim Aí o Gilmar responde Estamos há um ano em isolamento Não, não estamos É que o pessoal fica mentindo Para justificar a preferência Política deles E aí a gente não sai do lugar Viu Maica Se os caras for colocando E tu falando Tu não vai parar É que se a gente não responde Silvio A gente Né A gente vai responder Eu sei Mas eu acho que a gente respondeu Já de alguma forma Sem precisar responder Diretamente Para eles Em cima daquilo Que está acontecendo E até porque Nessa questão De vacina O Maica Kleber Que é de Canoas E o Ramiro Rocho Que é de Canoas Ou não É né Ramiro Não O senhor de Porto Alegre Moro em Canoas Há 18 anos Perfeito Então é adotado Pois a Prefeitura de Canoas Está trabalhando Para salvar vidas Triplicou a capacidade De leitos de Covid Ampliou de 43 Para 118 leitos De UTI E de 70 Para 250 leitos De enfermaria Dedicou duas UPAs 24 horas Para atendimento Exclusivo de Covid Reforçou o oxigênio Contratou três UTIs móveis Abriu cinco centros De testagem em massa Mas nada será suficiente Se não contarmos E não fizermos A nossa parte Canoense Faça a sua parte Use Máscara Álcool em gel E Só saia de casa Se for realmente necessário Aglomeração não Um recado Da Prefeitura De Canoas Que serve Afinal de contas Para todas as cidades De algum modo Só saia de casa Se for extremamente Necessário E a espera Da vacina Todos nós Quase chegando A minha hora Ramiro Ruschel O negócio é o seguinte Eu estava falando Agora há pouco Com o Kleber E o E o Maiká E não é que tem um jogo É tu que vai narrar Um jogo às dez da noite Hoje ou Ramiro? Hoje é o Júlio Eu narro o de amanhã Do Grêmio Também às dez Também às dez Também às dez Pois é Mas qual é a explicação? Alguém pode me dar Não, não, não Não, o Grêmio é às oito Eu acho Não, não O Grêmio era às oito Tinha passado para nove e meia E depois ouvi falar Que também iria para as dez Mas por enquanto não foi Tomara, né O Grêmio está confirmado Hoje às dez da noite Tá E daqui a pouco Se a coisa esquentar No Big Brother Porque vai dar o Big Brother Antes Se a coisa esquenta No Big Brother Nós vamos para as onze Da noite O Grêmio está mantido Para as nove e meia Então tá Dez da noite Pelotas e aí Moré Tá Ah, tá Perfeito Mas hoje é dez horas É, hoje é dez Por enquanto nove e meia Pelo que eu estou vendo aqui O Juventude Grêmio Tá Amanhã no caso Mas Inter e Caxias Hoje dez horas da noite Hoje dez horas da noite Em função dessa Enjambração toda aí Muito bem Mas aí não vai ter Então o futebol na Globo Às dez horas Como é que é isso Kleber? Não explica Tem a RBS A RBS tem Aliás o pedido De modificação Partiu da Da detentora dos direitos Como diria o meu amigo Bom E aí Eu não sei se tu tens Alguma coisa Ramiro Em termos de escalação Do time do Internacional Mas parece que tem Novas experiências Que o técnico vai colocar Em campo, né O Cuesta parece que não joga Alô, Ramiro Travou, Ramiro É, o Ramiro Tá com um problema De conexão, Silvio Certo Ramiro precisa de Vero Internet pra ele O Cuesta Nós vamos mandar pra ele lá É, Vero Internet É, a melhor fibra A sua disposição Mas o que eu quero dizer É o seguinte, ó É, parece que tem Modificações no Internacional, né É, não joga o Cuesta A zaga seria com Zé Gabriel e Lucas Ribeiro É, parece que não joga O BD Nilson Jogaria o Nonato Sabe alguma coisa disso, Kleber? Pois é O que eu tenho aqui Seria a volta do Lomba Do Rodrigo Dourado E do Caio Vidal E o Ramires no domingo Diz que ia continuar Fazendo o rodízio Pra completar todo mundo Ou colocar todo mundo Em movimentação Pra ter uma análise completa Desse grupo O Marcos Guilherme Parece que já cumpriu A sua A sua parte O Danilo Fernandes E me chama muito a atenção Essa mudança, né Esse jogo de hoje Ele tem dois aspectos É o primeiro jogo Do Miguel Ángel Ramires No Beira Rio Realmente como técnico Pela primeira vez Na área técnica É o terceiro jogo Do grupo principal É o terceiro jogo Que ele vai alternando Talvez seja o jogo Mais difícil que o Inter tem O Caxias é um time forte Ano passado Ele encarou Com muita qualidade Quatro jogos Três vitórias contra o Grêmio Duas delas dentro de Porto Alegre Então acho que E a gente vai ver O nível de assimilação Qual é o desenvolvimento Que o Internacional tem E me chama a atenção Justamente essas modificações No sistema defensivo O Dourado De repente Tinha mais de consistência Na marcação Mesmo não sendo O volante dos sonhos O volante projetado Pelo Miguel Ángel Ramires A dupla de zaga É uma preocupação Pro jogo de hoje Olha, peço desculpa pra vocês A internet tá terrível Aqui em casa Hoje, viu A gente paga Por um bom serviço Mas infelizmente Tem dias que nos deixa Na mão Nós vamos te mandar Nós já combinamos aqui Ramiro Assim que possível Nós vamos te mandar Vero Internet Aí tá resolvido Fibra, né Fibra daí já tá resolvido A hora que chegar aqui O cabo da Vero, né Que o pessoal tá esticando O cabo ainda, né Ah, tamo chegando Aí vamos colocar aqui em casa Não sei qual foi o time Que o Kleber passou Se foi o time É que tem dois times Sendo divulgados Tem um no G1 E tem um sendo divulgado Pelo Que foi passado Pelo jornalista Diogo Rimoli Que sempre Foi setorista do Inter Por muitos anos Hoje mora na Itália Mas segue recebendo informações, né Foi esse time Que te passou, Kleber? Não, não passei Só passei algumas alterações O Benfica projetou O time sem Cuesta E sem Edenilson É o time do Diogo Rimoli, tá Que ele passou E alguns estão repercutindo É Lomba Heitor Zé Gabriel Lucas Ribeiro E Léo Borges Dourado Nonato Praxedes e Patrick Caio Vidal e Guerreiro Caio Vidal e Guerreiro Tá Caio Vidal Na ponta direita O Patrick na ponta esquerda E o Guerreiro E no meio campo Então Dourado Dourado na do Lindoso Nonato na do Edenilson Edenilson E o Praxedes Que seria do Patrick, né? Sim Não, não Que seria dele O Praxedes tá jogando aí O Patrick tem jogado Mais adiante Na ponta esquerda, né? É, não Agora com o Miguel Ângel Sim, mas Se tu pegar a formação antiga O Patrick estaria No lugar do Praxedes E não estaria um outro ali Sei lá, Marcos Guilherme Eu pego Não Mas ele não fez isso Porque o Praxedes tem jogado O tempo todo com o Patrick Não é? Ou tô enganado? Sim, mas o Praxedes Tava jogando um pouco mais atrás, né? No primeiro jogo O Patrick começou no banco Contra o Ipiranga Lá em Novo Hamburgo Os dois jogaram E repetem agora No terceiro jogo Não, é que eu digo Que o Praxedes Tava jogando um pouco mais atrás Agora ele vai ser praticamente O 10, o meia, né? É, mas ele tem jogado Com a ideia dos três volantes Ele fica Nesse caso de hoje Ele fixa Como é O Rodrigo Dourado E aí Aquela função Pelo lado direito Quem faz é o Dourado Quem faz é o Edenilson Hoje será o Nonato E quem vinha fazendo Era o Praxedes Aquilo que eu chamo De volantes móveis Desenha um 4-3-3 Que fica mais fácil, né? Isso E aí o 4-3-3 dele Tem tido Um ponteiro pela direita O Marcos de Leme Vai jogar o Caio Vidal Um centroavante Que jogou, por exemplo O Yuri Alberto E até o Gagliardo Vai jogar o Guerreiro E um ponta esquerda Que tem jogado por ali Mesmo sem ser ponta esquerda Que é o Patrick Ele tem jogado assim É que eu ainda tô Com o time do Abel Na cabeça É que o Miguel Angel É muito recente Quando eu quis dizer Que o Patrick era meia O Edenilson meia-direita O Patrick meia-esquerda E dois atacantes O Abel, né? Ah, sim, sim O Miguel Angel Joga com três O Patrick bem aberto É, é que na do Abel O Prachete jogava pelo meio Isso, isso aí E agora ele tá jogando Mais pelo lado esquerdo Diga, Kleber Vai ser interessante Ele tá projetando Modificações no sistema defensivo Mas a movimentação ofensiva Vai ser interessante, né? Porque além Além da troca do centroavante Agora é o É o Paolo Guerreiro A gente vai ver Qual é o nível de recuperação Que ele tem Essa mecânica dos laterais Que agora o Ramírez Ele troca o perfil, né? Tira aqueles dois Jogadores de maior força De maior vigor físico Que são o Rodinei E o Moisés E coloca dois laterais Teoricamente mais jovens Com mais fôlego E o Heitor Me parece um lateral Mais técnico, né? A gente tem que ver também Qual é a qualidade técnica E a inteligência tática Do Léo Borges Que por enquanto Só entrou em fogueira Dois jogos muito complicados Que ele teve que atuar Um acho que foi Contra o Sport Na expulsão do Endel Outro aquele jogo Lá da Libertadores Contra o América de Cali A partir da expulsão Não era suspensão Do Moisés Eu acho, né? E uma mudança Nessa movimentação Com o Caio Vidal E o Patrick Fazendo uma movimentação Ou um posicionamento Ofensivo Diferente em relação Ao que vinham fazendo Na temporada passada Agora o time do G1 Tá? Que é diferente Desse jogo Rimoli Marcelo Lomba É o goleirão mesmo Aí o G1 Deixa em dúvida Entre Rodinei e Heitor O Diogo Cravo O Heitor, né? Aqui tem a dúvida Entre Rodinei e Heitor Zé Gabriel Victor Cuesta e Moisés Aí já muda O Lucas Ribeiro fora E o Léo Borges fora Rodrigo Dourado Edenilson ou Nonato E Praxedes Caio Vidal Caio Vidal E Yuri Alberto Ou Guerreiro E Patrick E Patrick Tem algumas mudanças Uá, mas tem mudanças Radicais de uma escalação Pra outra Tem Essa é do G1 A outra é do Diogo Rimoli A primeira Quem será que está com a razão Que... Ou quem será que está Com a melhor informação, né? Pois é Eu aposto... Eu vou dizer... Se eu tivesse que apostar, Silvio Eu apostaria no Diogo Rimoli Pelo histórico do Miguel Angel Que vem testando formações E time E jogadores diferentes, né? Perfeito É um bom critério Agora, Júnior Maiká Oi Tu que trabalha com essa questão De posicionamento tático De times Eu? A gente já tem... Vontade tua Tu gosta disso? Ah, eu gosto Não só trabalho, tu gosta disso A gente tem falado aqui Sobre esse internacional Esse novo internacional Com o técnico E sobre especialmente O movimento dos laterais Se jogar o Moisés E o Rodinei A gente sabe Como é que eles jogam Eles vêm jogando Agora Se jogar, por exemplo O Heitor na direita E o Léo Borges na esquerda Tu acha que ele aí Estaria testando Aquela ideia de movimento Delaterais pelo meio Como armadores Na medida em que ele joga Com ponteiro Ou gosta de jogar Com ponteiros abertos? Eu acho que o Heitor sim O Léo Borges, Silvio A gente vai ter que ver Ele melhor, né? O Léo Borges Eu não gostei do Léo Borges Nesse começo de chegar ao chão Mas é É algo que o Kleber sempre fala, né? A gente tem que ver Essa molecada Com o time principal também, né? Jogar do lado do Cuesta Jogar protegido pelo Dourado É outra história Então Estou curioso Acho que o Miguel Ângel Está fazendo esse rodízio mais Para ver os jogadores Na dinâmica do jogo Porque tem pouco tempo também Praticamente O Inter recupera físico Trabalha alguma coisa De posicionamento De ideia do Miguel Ângel Mas o campo é que decide E está tendo jogo A cada dois, três dias Tem jogo, né? O calendário realmente está insano Então é no jogo Que ele vai ter que mexer Vai ter que assistir E eu acho que faz sentido Acho legal isso De colocar o Heitor O Léo Borges De repente fazer uma zaga diferente Claro que botar o Lucas Ribeiro No lugar do Cuesta É meio irrelevante Porque a gente sabe Que o Cuesta É titularíssimo do time Mas eu acho que o Heitor O Léo Borges Passa por isso, Silvio Eu acho que o Heitor Pode se dar bem nessa Para mim Uma das mudanças Que ficou bem claras Dessa nova ideia Do Miguel Ângel É Esses dois jogadores Da ponta Jogam bem abertos Grudados na linha lateral E os laterais Ele usa no corredor De dentro E o Heitor Como o Clebinho Lembrou bem Começou no progresso Como volante Até se dispôs A jogar no meio Agora Porque ele está vendo Que está ficando difícil Para ele O Sarávia Vai retornar O Rodinei Está como titular Ele não está conseguindo jogar E ele quer jogar Ele precisa jogar Então ele até se dispôs A ser utilizado No meio Novamente E acho que pode ser bom Para ele Acho que pode ser bom Para o Heitor Esse novo posicionamento É uma das coisas Que os torcedores do Inter Podem ficar atentos hoje Tem algumas diferenças Sim O esquema tático Do Miguel Ângel É Parecido com o que O Abel usava É parecido com o que O Odaíro usava Esse jogador A frente da área Que vem sendo dourado Novamente Recuperado de lesão Enfim Aí claro Tem alguma mudança De posicionamento Mas a estrutura do time Um jogador na frente Aí se tem a expectativa Que o Miguel Ângel Use dois ponteiros Como atacantes Claro E tem algumas nuances Que são de cada treinador Essa variação Do lateral por dentro É uma delas Então é algo Para o torcedor do Inter Ficar de olho hoje Vai ser um bom teste Rafael Lacerda É um baita técnico Não foi bem No segundo semestre Do ano passado Foi muito bem No gauchão Agora já está aí Brigando É um dos líderes Com dez pontos Não vai ser papinha Hoje para o Inter não Vai ser um bom teste Para o Heitor Para o Léo Borges E para o Miguel Ângel Também enxergar Algumas mudanças Que ele quer fazer O Caxias parece Aquele cachorro Que está dentro do pátio Chega perto do portão Ele avança E late, late, late Parece que vai te atacar Tu abre o portão Ele sai correndo Ele não avança Me parece isso Porque já vai Duas, três temporadas E o Caxias bate na trave E não consegue avançar É sempre Série D Sempre Série D Não consegue avançar Na Copa do Brasil Não consegue dar Um pulo de qualidade O Caxias tem Muita história É um time gigante No interior Só que ele não consegue avançar O Brasil de Pelotas Com toda dificuldade De fazer obra do estádio De atrasar salário O Brasil se segura Na Série B E o Caxias É só campeonato gaúcho Fez um tremendo gauchão Ganhou do Grêmio Três vezes ano passado Começou voando Na Série D Com três vitórias seguidas E no fim Quase não passa Da fase de grupos O Caxias Ele tem Uma dificuldade Ele não consegue avançar Parece que fica sempre Do mesmo tamanho Ou diminui Sabe o que eu estou vendo Aqui Ramiro Uma coisa O Caxias tem os mesmos Dez pontos Nesse momento No gauchão Do Grêmio E do Internacional E o do São Luís de Juic Também tem dez Mas tem uma diferença Em relação ao Inter Que joga hoje O Inter tem dez Com cinco partidas Já realizadas E o Caxias tem dez Com quatro partidas Quer dizer Em tese Nós temos aí Uma vantagem Do Caxias Que hoje Pela situação de hoje Ele estaria classificado Para a próxima fase Porque os quatro primeiros Têm dez pontos positivos É No momento Silvio A gente só tem O Grêmio e o Caxias Né Esse jogo Da primeira rodada Que está atrasado ainda São os únicos Dois times Com um jogo a menos O resto agora Está todo mundo em dia Com cinco E a gente tem Os quatro primeiros Com dez pontos É Por isso é um bom teste Para o Internacional Hoje O Ramiro É um bom teste Sim Silvio Um dos times Candidatos A chegar no G4 Né Está invicto O Caxias Ramiro Está invicto Está invicto Três vitórias E um empate Exato Só Caxias e Grêmio Estão invictos Né Isso São os dois invictos Que fazem o jogo Tirateima O jogo atrasado Né Que da primeira rodada Para completar Esses cinco jogos Eu ia dizer que Os quatro primeiros Tem dez E depois tem uma turma Ali querendo entrar Também Ipiranga Brasil Com sete E o Juventude Com seis E o Aymoré E o Pelotas Também com seis Estão na briga ainda Né Então vai ser Bem apertado Isso aí Não pode dar um deslize Que tu perde a vaga Já que o campeonato É tiro curto Agora que vai ser Um grande teste Hoje vai Pegar um Caxias invicto O Inter Fazendo algumas experiências Alguns testes Vamos ver como é que se sai O time do Miguel Ángel O Brasil O Brasil joga às oito No estádio do Vale Contra o Lanterna Novo Hamburgo O Brasil se vencer Entra no grupo Dos dez pontos Aí Sim O Brasil Porque o Brasil Tem sete O Brasil tem sete O Brasil tem sete O Brasil e o Ipiranga Tem sete É Depois o Tivertude Aí Moré Com seis E o Pelotas Também com seis É É verdade Agora eu vou dizer Eu estou irritado Com esse horário De dez horas da noite Ah mas fica tranquilo Oi Fala Estou vendo aqui Sétima rodada Domingo Grêmio e Pelotas Na Arena Dez da noite Não é verdade É verdade Domingo Dez da noite Domingo Dez da noite É domingo Agora dia vinte e oito Será que eu fui isso Então que eu vi Dez da noite Deus do céu Cara Mas vem cá Houve um tempo Em que o campeonato brasileiro Por exemplo Ele tinha jogo Sempre dez para as dez Que acabava começando Às dez horas Cara era um Bá 21 e cinquenta Mas daí Exato Mas daí Puxaram para nove e meia Eu digo Opa Opa Temos uma evolução aí Pois agora estão encontrando O horário Não de vinte e um e cinquenta E sim de vinte e duas horas Não Ô Silvio Aqueles jogos Às dez da noite Antigamente Do campeonato brasileiro Quem trabalhava em rádio Não chegava em casa Antes das duas e meia Três da manhã Exatamente Porque tinha coletiva Depois programa de encerramento De jornada Até terminar o trabalho Chegar na base Pegar tuas coisas Ir pra casa Se o Benfica O Benfica me liberava Às duas e meia No plantão Ô Kleber Eu tô lembrando Cara Eu acho que foi Em oitenta e quatro Isso mesmo Se não me engano Um jogo do Grêmio Contra o Flamengo Não sei se era Libertadores No Olímpico Ou foi outro Que o jogo começou Sei eu Quase onze da noite Eu sei que a gente Brincou na jornada Que já era meia noite Nós já estávamos No outro dia E tinha jogo Em andamento Ali Se a Grêmio e Flamengo É Libertadores O Grêmio campeão De oitenta e três Entrando na semifinal De oitenta e quatro Com o glorioso Ula de Mérida Pois é Eu acho que pode ser isso Eu não sei exatamente Eu sei que teve Um jogo Que a gente passou Trabalhando Depois da meia noite Eu fiquei traumatizado Coisa bem boa Melhor que isso Só fazer o Mundialito Do Uruguai No Natal E no Ano Novo E no Ano Novo E agora Estão tentando de novo Tu imagina assim Se acontece Uma coisa que volta e meia Faltou luz Na arena Vai até Me dói o jogo O Grêmio Grêmio E Cúcuta No Olímpico Hava um calor Infernal Em Porto Alegre Faltou luz Atrasou Mas eu acho que o jogo Não era às dez Acho que o jogo Era mais cedo Mas atrasou Acho que atrasou Uma meia hora Eu me lembro Faltou luz Na Libertadores Só todos Para que não falte luz Hoje no Beira Rio O Grêmio O Grêmio tem uns negócios Assim né Silvio O jogo que começa Um dia Termina no outro Três jogos No mesmo dia Ganha com seis Na linha Um no gol Essas coisas Acontecem com o Grêmio Teve um jogo Do campeonato catarinense Da série B Que a gente Estava transmitindo Ano passado Que levou três dias Para acabar Né Maica E trocaram Três narradores Eu comecei narrando Depois foi outro E depois foi outro Dois minutos Foi aqui Foi aqui viu Não foi em Santa Catarina Foi Copinha Foi um jogo Nova Prata Foi Copinha Nova Prata Primeiro foi por falta De ambulância Depois foi por falta De médico Mandaram um dentista Dois minutos Para uma história Com Kleber Grabauska Foi em 1971 O presidente do Grêmio Era Flávio Obino O Grêmio jogando Contra o América Do Rio No campeonato brasileiro No estádio olímpico Daqui a pouco Falta luz Durante o jogo Kleber Bate na madeira O Grêmio apagou a luz O Grêmio estava perdendo O jogo Hã? Não sei se o Grêmio Foi pioneiro Mas né Para nós Ficou conhecido Como o jogo Do apaga luz É Exatamente E aí não foi Aquele nosso aleatório Faltou luz Na cidade Faltou no estádio O Grêmio apagou a luz Em 1971 Oi Nesse negócio De apagar luz Até aproveitando o gancho Aquele jogo Do Dunga Que o Inter Salvou-se Do rebaixamento Contra o Palmeiras Também não teve Um apaga luz Teve Teve Também né Teve Gandula Estando bola Para dentro de campo Aquela coisa Teve muita coisa Aquele jogo Teve Teve Kenny Braga Na beira do campo Escondendo a bola É Aí o Clebão Entrou feito um caminhão Para juntar a bola O Kenny Braga Saindo da frente Aí não tem Como é que ele dizia Na transmissão Eu sou pequeno Nessa jornada Rapaz Cara Pode isso O Kenny Braga Invadiu a beira Do campo E aí o Internacional Que mais queria Fazer a bola Desaparecer Daqui a pouco A bola cai No Kenny Braga E ele esconde A bola Pode isso Os Gandula Jogavam duas bolas Para dentro do campo O Leão O Leão jogava O Leão jogava a bola Para o Fosso Os caras apagavam a luz Foi uma várzea completa Aquilo Tem outro grande momento Que é o mudar Não mudando Que o Inter perde Em Veranópolis E tem que decidir No Beira Rio Daí chove no domingo Ao invés de ligar O sistema de irrigação O Inter inverte Inunda o Beira Rio E aí joga Numa segunda De portão aberto Isso aí foi contra o Veranópolis Aí era semifinal Do Gauchão O mudar Isso era em 96? 97 97 Ah porque o mudar E o mudar Não mudando Foi em 97 Mas foi lá em Ah foi em Venâncio Em Venâncio Aires Eu estava lá Naquele jogo Mas então Ah o cara O futebol é muito louco E essa imagem Do Kenny Braga Segurando a bola E depois Ou antes Antes já Nos grandes momentos Do Grêmio 95 e 96 O Grêmio contratava Seguranças Para serem gandulas Então daqui a pouco Tu tinha cara Um cara de 2 metros De altura Como gandula Do Grêmio ali Aí fechou o pau No jogo Grêmio-Palmeiras Eu sei que Sobrou uma muqueta No Zé Alberto E cara Estou pensando Uma coisa agora Qual é a tua altura Ô Maicá 1,91 Que tu tens Já há um bom tempo Já Acho que desde Os 20 Por aí Então eu vou te dizer Uma coisa Eu não sei Se um daqueles gandulas Que o Grêmio contratou Não era tu Com essa altura Sabe que Ô Silvio Eu tenho uma história Boa Eu tenho uma história Boa De 1,91 Rapaz Eu tenho uma história Vai se caprichar um pouquinho Ele vira o substituto Do Fernandão Na Segurança do Grêmio Eu sou da paz Não sou da violência Não que o Fernandão Você já é violento Mas eu não seria Um bom segurança Ô Silvio Eu tenho uma história Boa de gandulagem Não sei se existe Esse termo Gandulagem Mas eu fui De gandula Eu tinha um primo meu Eu tenho um primo E a gente foi criado junto Ele era mais velho E ele jogava muita bola Muita bola Muita bola E aí ele fez uma semana De teste no Grêmio Enfim Boca aberta Naquela semana de teste Foi para a noite Foi para a festa No meio da semana Boca aberta Foi festejando Foi festejando Eu me lembro que eu tinha Autógrafo de todo mundo E eu não tinha o autógrafo Do Dan Lay Porque ele estava Na Olimpíada De Atlanta E o Grêmio treinando lá E a gente Né Aí alguns dias Os treinos lá Da base Era no Cristal E teve uns dias Que a gente não foi Ficou ali né Vendo os treinos O Filipão A turma toda de 96 E E estava com Outro amigo meu Junto E eles Não Vocês querem ser gandula Do treino aqui Não sei o que E nós Claro Óbvio Daí a gente entrou No suplementar do Olímpico Era um campo reduzido E estava o Arce O Arce e o Roger cruzando Mas não me lembro se era o Roger O Arce sim E era um treino De finalização aérea E a gente Atrás do Atrás da goleira Do suplementar Ali no meio campo Ali Buscando A A bola né Enfim Os cruzamentos As bolas que os goleiros Não pegavam ali Me lembro direitinho Aí me lembro de acompanhar Toda aquela movimentação Provavelmente eu vi vocês ali Né E não conhecia O Silvio Talvez o Nando Né 96 96 tu era setorista Né Silvio Em todos os jogos E treinos do Grêmio É Provavelmente E a todos os treinos ali Eu seguramente Devo ter te visto Eu tenho fotos Eu vou mandar pra vocês As fotos Eu me lembro direitinho Do Roger dando uma entrevista Ali na Do lado da porta De entrada do vestiário Assim dizendo Que queria ficar 10 anos no Grêmio Que queria ganhar Um título E no fim Ele acabou Ficando né 94 a 2013 Acho que ele ficou Quase 10 anos E ganhou muita coisa né Mas me lembro direitinho Tem essa fala dele Dizendo assim Não Meu sonho é ficar Uns 10 anos no Grêmio Aqui não tem plano de sair Alguma coisa assim E são as reminiscências Que eu tenho Me lembro direitinho Isso aí E devo ter visto vocês Aí fui o Gandula Do treino Nada contra os Gandulas Mas este Gandula Se eu soubesse Que eu viria A trabalhar com ele Debater futebol com ele Eu tinha desistido Tô falando desse Gandula Eu tinha encerrado A carreira ali E a gente E aquela bola pesadona Aquela bola pesadona Da Topper Lembra? Que era branca Com uma parte preta Assim A gente ia buscar A gente começou A buscava ela Já fazia balãozinho Não sei o que Os caras não podem jogar É só pra ser Gandula Viu Ramiro Só falta ele ter Dito alguma coisa Pra mim Seu Silvio Oi Seu Silvio Ele perguntou Se tu era repórter Eu quando estreiei Em 99 Dividi setor Com o Silvio Benfica Eu na Guaíba Silvio na Gaúcha Tá piorando A minha situação Não Não E pelo contrário Dizer que foi uma carreira De sucesso Que durou um longo Um longo período Dividi setor Com o Antônio Carlos Macedo Eu acho que eu peguei A última grande geração De repórteres Os inquisitores Os perguntadores Aqueles que não tinham medo Olha a frase desse homem Eu peguei a última Grande geração Silvio Benfica Olha a frase desse homem Forte Alguns perduram como hoje Que eu considero Como Cristiano Silva Eu acho um grande repórter O Inter também já começou Comigo naquela geração Alguns já abandonaram A carreira e foram Para outras áreas Como o Sérgio Couto Que eu gostava muito Outros saíram do estado Como o Alexandre Pretzel Que eu acho um baita repórter Hoje trabalha em São Paulo O Baldasso Sempre achei um grande repórter Hoje é identificado com o Inter Da minha geração Eu estou falando Rafael Cabeleira Saiu também Era uma figura Hernani Campello Hoje trabalha no Inter Flávio Dalpizol Era repórter também Bem informado Muito bom repórter Era uma geração Diferente O que é Maical O que foi? Silvio Eu mandei uma foto Ali no nosso grupo É porque Eu estou procurando As fotos que eu falei aqui E esses dias Eu mandei uma foto Para o João Antônio Ex-volante Que por um destino Sei lá Por uma sorte Do destino Viramos amigos Eu falei Eu tenho uma foto tua João Entrando num golzinho Branco Gol bolinha branco E aí Eu fui olhar a foto Agora E eu acho que tu está Na foto Silvio Eu acho que é tu Na foto ali Não Eu acho que não Eu acho que não Eu sou eu Entrevistando né É parecido Mas está meio alto aqui Não sei se é tudo Pois é Eu estou do mesmo tamanho Do entrevistado E aí não Eu era menor Que os entrevistados Bota a foto E vamos ver Só se tu pegar Minha sombra aí Porque tem fone ali né Tem um fone ali Tem alguma coisa É uma entrevista Que está acontecendo ali Não é o Silvio Não é o Silvio Uma conversa Antes da entrevista Eu estou tentando Inclusive Identificar o outro É Rapaz que parou ali Nossa maluca Isso aí Muito bem Júnior Maiká Em seguida Um destaque do Grêmio Aqui Mas antes A nossa interatividade Quem é o entrevistado Pois é Eu falei que era curioso Vamos seguir tentando aqui Mas antes A nossa interatividade Para ver o internet Chegando no Rio Grande do Sul Internet e fibra Com ultra velocidade Em Maiká É isso aí Silvio O Diego está dizendo aqui O Fernando É muita gente boa O segurança do Grêmio Gente boa É brincadeira Diego É espetacular É O Rodrigo Vasconcelos Está assistindo a gente Larguei Não sei o que Não vou citar Estou assistindo vocês Há uma semana Muito bom conteúdo Informação Muito obrigado Rodrigo O Diego Diz que o Ben Dez da noite O Benfica Já está dormindo Há muito tempo Dez da noite É tarde O Diego Vai dormir O Mauro Que tem jogos Da Libertadores 11 e 11 e 50 Mas é por causa do fuso É 11 e 50 Não tem mais Não tem mais É Eu acho que Colômbia Não teve um tempo Alguma coisa É Tinha época Que tu ligava A TV Tu tinha Era meia noite Estava começando o jogo Né Agora eles padronizaram Esse horário de transmissão Para toda a América do Sul Né 7 e 15 e 9 e meia É O O Ademir aqui Neisinger Falando do Inter O movimento que o time careceu No jogo anterior Foi a virada de jogo Heitor Principalmente Pode aprofundar Essa bola Para o Patrick Aliás O Grêmio fez O Grêmio fez bastante isso De um lado para o outro O Grêmio fez bastante isso Contra o São José O Grêmio começou a Usou a bola longa Em alguns momentos Né Por falar em Grêmio Claro O Guilherme Azevedo Para por um mês É a informação de agora de manhã É Ele teve um problema Né Muscular Né É Coxa A coxa Para por um mês O substituto natural Seria o Léo Chu No próximo jogo Não joga Porque está expulso Como é que vai ficar Maica As pontas do Grêmio Pois é Tem a questão do Elias Também né O Elias era para estar Nesse time Para estar nessa barca Mas ele se machucou Então Não sei se Acho que o Grêmio vai acabar Improvisando alguma coisa Ali né Não Vai ser Léo Pereira Ah Léo Pereira Claro Léo Pereira Já entrou contra o Esportivo Entrou ele e o Lucas Araújo Foi bem o Léo Pereira Inclusive o gol de pênalti do Grêmio É uma jogada dos dois Aquele passe de qualidade Do Lucas Araújo O Léo Pereira Tenta driblar o goleiro E é derrubado E o Léo Chu Perde a oportunidade O Elias O Elias está voltando De lesão Talvez seja incluído Para o grupo de quinta-feira Mas pela falta de ritmo Vai esperar um pouquinho É Tem o Léo Pereira também O Elias É como disse o Klebin Era para estar nesse time O Elias Tem muita gente Ansiosa para ver o Elias Mas infelizmente Ele se machucou Nesse começo E o Léo Chu Era para ter sequência agora Né Silvio Inclusive a expectativa Não está confirmada ainda Mas a expectativa O Grêmio fez uma coisa Que há muito tempo Os clubes não faziam O Grêmio divulgou Os relacionados já Tem todos os relacionados aqui Deixa eu ver aqui Os que devem ser titular Breno Cortez Darlan Eu não vou falar todos Senão o Silvio se perde Porque ele já me ensinou isso Ferreira Deixa eu ver quem mais Ricardinho Rodrigues Vanderson Varela Não Varela Bobcim Vini Paulista Vitinho Juan O Fernando O Cortez Me diz se o Cortez está Por favor Foi o primeiro nome que eu falei O segundo nome O Cortez está Agora a expectativa O Léo Pereira está na lista O Léo Pereira está na lista Isso aí E a expectativa Silvio O Grêmio está mudando Tão radicalmente Silvio Que daqui a pouquinho Vai ter alguém Dando ordem para o Renato Vai ter alguém Dizendo não Nós não vamos Trazer o Rafinha Não E alguém dizendo Não Tassiano é o último da fila A expectativa É que o Grêmio Até essa molecada Jogue o Grenal A expectativa é que o Grêmio Não use Preserve todo mundo Para os jogos O Grenal é no outro Dividindo audiência Com o Fantástico E com o Big Brother Domingo 10 da noite É 12 Tudo é possível Agora Eles voltaram Com esse horário Dez da noite Não dá Não dá Pensando o que a RBS TV Vai fazer com o Tele e Domingo Nessa situação Não pode botar o Tele e Domingo No ar sem ter o Grenal Que hora vai entrar O lanço final Por que o Cortez Não teve férias Não sei Foi o único Acho que é a carência Da posição Acho que o Grêmio Não tem jogador Para botar ali Só pode ser isso Não, mas tá bem Então dá férias para ele E deixa o Diogo Barbosa Jogando Pois é Ele passou o ano Em eternas férias Depois que perdeu o lugar Para o Diogo Barbosa Quando o Diogo Barbosa Voltar Ele ganhar as férias dele Agora vou te dizer Perdeu as férias Para um que também Não conseguiu dar resposta Pelo seguinte O Grêmio tem um problema Na lateral esquerda Do grupo principal O Cortez O Cortez O Tassiano E o Pinares Foram os que ficaram Aí dá para colocar o Ferreira Mas o Ferreira Precisa jogar Para recuperar Aquele 2020 Que ele ficou um tempão Sem jogar Por causa da renovação E o Cortez Tem uma questão De renovação de contrato Então para o Cortez Foi interessante Essa exposição Porque ele foi o líder Da segurizada Um cara mais experiente Para aguentar a bronca Dentro de campo E parece que tem Um agradecimento Acho que a renovação Do Cortez Vai ser natural Por mais uma temporada Estão vendo Uma notícia Agora aqui Silvio O Atlético Paranaense Está tentando A contratação Do Fernandinho Do Manchester City Olha que Tacada Do Atlético Ele começou lá Esse assunto Eu li uma muito boa Esses dias aqui O Gustavo Hoffman Lá da Fox Da SPN Ele disse Olha vocês Ficam julgando A carreira do Fernandinho Por causa de dois jogos Não sei o que E tal Aí os dois jogos É o 7x1 Contra a Alemanha E o Brasil e o Bélgico Na Copa Eu vou fazer o que? Eu vou amar o cara Em dois principais jogos Da seleção Nos últimos anos Ah mas no Brasil Ele sobra Oh my car Desculpa mas no Brasil Ele sobra Não mas eu não estou dizendo isso Eu não estou dizendo que é mau jogador Não é isso O Fernandinho joga com o Guardiola Mil anos né Não é É bom jogador Senão não estaria lá O problema é que É uma pena cara Ele vai ficar com essa marca Claro Mas não tem como desassociar Porque é um baita jogador Também acho E que até pensam lá Porque ele já está com a idade avançada De daqui a pouco Ele começar a fazer também Um trabalho com o Guardiola Como auxiliar Pela interpretação do jogo que ele tem Mas não adianta O problema com o Brasil Vai ficar marcado O problema do brasileiro com o Fernandinho É pelo 7x1 E a derrota para a Bélgica Ele é o responsável Muitos só viram nesses dois jogos É uma atrocidade Achar que sua carreira se resume a isso Quem tem essa visão Vê futebol raramente Olha Gustavo Hoffman O meu problema Meu problema com o brasileiro Com o Fernandinho É o 7x1 E a derrota para a Bélgica Tu vai me desculpar Eu só não aceito esse negócio Quem vê o futebol Não sei o que Quer dizer Eu é que entendo Quem vê diferente de mim Não entende É mas aí tem um negócio também Qual é o metia do Gustavo Hoffman E desse pessoal da ESPN Futebol internacional Lá a carreira do Fernandinho É espetacular Agora quando tu faz o mix Do desempenho da seleção brasileira Que é o ápice de um jogador Tu tem que fazer uma graduação O Fernandinho em termos de seleção brasileira Ele não tem a relevância Que ele tem no City Por exemplo E na história do Atlético Paranaense É verdade A culpa contra a Bélgica Foi do Fernandinho Não do Júlio César Catar borboleta E do Felipe Melo Ser expulso Olha aqui O Branco Tu misturou as coisas aí O Felipe Melo Desculpa Misturei Não O Felipe Melo Era lá em 2010 Foi o Júlio César Catando borboleta Mas aí também Em 2010 Aí é Brasil e Holanda Tu tá falando Aí não tava o Fernandinho Então eu errei completamente O Fernandinho Foi a falha No jogo contra a Bélgica Ele não matou contra-ataque Em que o De Bruyne Avançou uns 40 metros E chutou pra fazer o gol Ele fez gol contra também Fez um gol contra O primeiro foi o gol contra Por falar em seleção Tomou café O problema do Fernandinho Eu vou dizer qual é o problema do Fernandinho Aquele chute do Didier O pessoal até hoje não perdoa ele Exato Exatamente Olha aqui Por falar em seleção A informação de ontem É de que internado Há uma semana com Covid Branco apresentou melhor E não está mais entubado O tetracampeão Segue na UTI E respira com a ajuda De aparelhos de ventilação Silvio Ontem o Mike Sempre muito ligado E bem abastecido Pelo brilhante Lucas Weber Trouxe aquela Aquela O vazamento Da Da A reunião Do Caboclo Com os presidentes Da Da Série A e B Foi forte Foi E a gente está vendo A CBF está colocando em prática Justamente aquilo que está pregando O campeonato não pode parar Nenhuma competição vai ser atrasada A Globo é nossa parceira E se vocês não cumprirem Vocês vão se ralar Né Aí Ontem Ontem O campeonato paulista Já teve um desdobramento Com o jogo do Do Corinthians Com o Mirasol Em volta redonda Hoje tem o Palmeiras Contra São Bento A federação queria empurrar mais um jogo Santos e Ponte Preta Mas aí a Ponte Preta está com surto de Covid A compensação que volta redonda ganhou Foram 10 respiradores e 10 monitores de UTI Para os leitos de Covid Que eu acho que é pouco Para o tamanho risco Que volta redonda está se expondo E de uma maneira geral O interior do Rio de Janeiro Porque o jogo do Corinthians Pela Copa do Brasil Contra o Retro de Pernambuco Olha Vai ser em Saquarema E aí Em Nova Iguaçu Vão se reunir Um time que é de Goiás Do interior de Goiás Contra outro time Que é de Manaus Do Amazonas E ontem Tem o relato do Marília Qual é a situação do Marília? O Marília Ele tinha que jogar em casa Contra o Criciúma Semana passada pela Copa do Brasil Houve a proibição do governo de São Paulo Que não tem jogo No território paulista Aí passaram o jogo para Varginha De Varginha Pela proibição do governo mineiro O jogo passou para Cariacica No Espírito Santo Em 48 horas O Marília de ônibus Andou mais de 2 mil quilômetros Resultado 16 integrantes da comissão Resultaram positivados É aquilo que o Lisca falou Para que essa necessidade? E hoje a gente vai ter um jogo Do time de Goiás Hoje não, amanhã Não, sexta-feira Um jogo do time de Goiás Contra um de Amazonas No Rio de Janeiro Precisa isso, cara? Precisa essa exposição? Não chega o que está acontecendo? É demais mesmo Porque o Marília viajou Por três estados em dois dias Para poder jogar a sua partida Quando voltou 16 profissionais Infectados Como disse o Kleber E vai seguir sendo assim Porque a coisa realmente Está muito braba Nesse momento no país Em termos de avanço Na Covid Bem, esse é o Bairrista FC O Bairrista Futebol Clube Em Campo Sendo o que? Eu quero de novo Dar aquele recado Para você Morador de Canoas Porque a Prefeitura Está trabalhando Para salvar vidas Triplicando a capacidade De leitos de Covid Ampliando de 43 Para 118 leitos De UTI E de 70 Para 250 leitos De enfermaria A Prefeitura de Canoas Dedicou duas UPAs 24 horas Para atendimento exclusivo De Covid Quer mais? Reforçou o oxigênio Contratou três UTIs móveis Abriu cinco centros De testagem em massa Agora nada vai ser suficiente Se não fizermos a nossa parte Canoense Faça a sua parte Use máscara Álcool em gel E só saia de casa Se for realmente necessário Aglomera não Um apelo da Prefeitura De Canoas Não aglomera Por favor, né? Não é hora Não é hora Amanhã tem o Grêmio Contra o Juventude Então, Maicá Tem Nove e meia Esse jogo Com a repetição Em Bento, né? Com a repetição do time Em Bento É, esse time está definido, né? Agora só tem que ver a questão Deve jogar o Léo Como é o nosso nome dele agora? É tanto o Léo Léo Pereira, né? O Léo Pereira deve jogar No lugar do Guilherme Azevedo Porque o Léo Chu, né? Que era para ter oportunidade Acabou sendo expulso O resto do time é o mesmo, Silvio Com o Cortes, né? O único que está jogando aí Do time titular É... E o jogo em Bento Porque o Jacone segue Com a mudança do gramado Então o Juventude vai jogar Em Bento Contra o Grêmio amanhã É, mais uma oportunidade Para a gente ver Esse time do Grêmio aí E ver esse movimento No meio campo, né, Kleber? É, e ver se o Lucas Araújo Ele consegue Repetir o que fez Em Bento Gonçalves É justamente naquele Seu primeiro jogo Que deixou uma impressão Muito boa Pareceu um volante pronto Mas que não conseguiu Dar sequência, né? E a gente está querendo ver também A evolução do Pedro Lucas Que é um garoto Que tem uma história espetacular, né? O Pedro Lucas Ele foi apadrinhado Pelo Ronaldo Nazário Que era o Ronaldo Fenômeno Que queria levá-lo para o Real Madrid Ele disse Não, me dá um tempinho aqui Que eu quero me firmar no Grêmio, né? Então o cara tem personalidade Até mesmo na maneira De se expressar O Pedro Lucas É um cara muito inteligente, né? Tem uma fluidez Que transparece no jogo dele Passe qualificado Jogo em profundidade Acho que são duas peças Que me chamam a atenção E mais aqueles jogadores Que a gente está destacando Em ascensão Em afirmação A gente tem que ver Como é que vai ser O day after do Breno Depois do gol, né? Porque tem gente que está dizendo Ah, e o novo Tafarel falhou Acho que a comparação dele Com o Tafarel Já mostra a dimensão Que alcançou, né? Bem, Fico Tem gente falando isso, Cleber É Cleber Tem gente que fica mordida Ah, e o novo Tafarel Não sei o que Lembra que a gente falou No início da semana Aqui no programa Claro que vai chegar o momento Em que o jogador vai falhar E aí vai cair o mundo Ah, mas Silvio Se o goleiro não falhasse O Tafarel levou um peru Do Jorge Veras No Grenal, cara Aí sai Se o goleiro não serve Pô, o goleiro O Tafarel foi o maior goleiro Da seleção brasileira Dos últimos tempos O Tafarel tomou um peru Na Bolívia lá também Nas eliminatórias E aí E outra coisa O problema Nunca foi o Tafarel, né? Muitas vezes poderia ser Ou o time do Inter Ou a qualidade do time do Grêmio Eventualmente vai falhar E outra coisa A falha que o Breno Comete É que não é peru Não é frango É uma indecisão Até provocada Pelo quique da bola Que dá uma freada Diminui a velocidade E o Breno sai Sai para tentar corrigir A indefinição do Rodrigues Eu vou dizer uma coisa Até sobre o Lucas Araújo Que o Kleber estava falando Precisa retomar O que mostrou lá No primeiro jogo Eu vou abster ele Desse último jogo Com o São José Porque ali não se pratica Futebol, viu? Ali é outro esporte Aquele gramado Do São José É uma vergonha É uma vergonha Não pode O jogo de segunda Foi um belíssimo teste Pela dificuldade Que é jogar no Passo da Areia E me pareceu Que o São José Ele foi mais gauchão Pela necessidade De saídas Ou no rebaixamento Conseguir pontuar Contra o Grêmio Porque pontuar Contra o Duplo Grenal Faz uma diferença Na campanha dos times Que estão aí O São José Está com a corda no pescoço O São José Foi mais gauchão O Aymoré Ele marcou muito a distância Ele respeitou E aí na qualidade técnica E na velocidade Do jogo do Grêmio O Aymoré Foi engolido pelo Grêmio Principalmente no primeiro tempo Quando o Grêmio fez 2x0 E o São José Para não correr esse risco Ele foi muito no físico Ele foi muito no corpo Tirou espaço Marcou em cima E eu acho que a agorizada Do Grêmio Sentiu esse tipo de marcação Acho que foi um belíssimo teste Mas em relação ao Lucas Araújo Não só no jogo de segunda-feira No jogo contra o Aymoré Também achei que ele Já não foi tão bem assim Só para completar Sobre o campo Para mim é uma vergonha Eu prefiro um campo De interiores buracado E cheio de formigueiro Do que aquela varse Do São José ali Ô Ramiro Tu que narra o jogo amanhã? Amanhã sou Amanhã sou eu Vou te dar uma informação Porque o grupo bairrista Está em contato Com a Federação Gaúcha de Futebol Para passar esse jogo Para as 11 da noite Aliás Se o Benfica Não tem problema A gente faz Não tem problema Amanhã teria Santos e Ponte Preto E São Januário Foi cancelado É? É Como aí cá Eu gosto Bota casaco Tira casaco Isso é brincadeira Maica eu gostei muito Da participação do Diego Que disse que eu fico bravo Com o horário Porque as 10 da noite Eu já estou dormindo Eu já estou dormindo Chamou de velho Por tabela Chamou de velho Por tabela Vero internet O que está dizendo A nossa interatividade O Luciano Vamos falar sobre as diversas Contratações do Grêmio Romil do Bolso do Escorpião Mais uma vez Enrolando para contratar Todos Os caras são danados Todos Absolutamente Todos os nomes Cogitados Não virão O torcedor do Grêmio Está irritado Porque o Grêmio Não consegue contratar O Grêmio Não consegue contratar Agora a notícia É que o Jailson Ficou Mais distante A contratação Teve essa história Do Rafinha Que a direção Disse não A voz presidencial Disse não Quem mais? Douglas Costa Douglas Costa Rafael Carioca Rafael Carioca Se falou no Rafael Santos Borré agora Do River Enfim O Borré vai jogar Com o Cudê Ah é? É O Palmeiras Ele conseguiu Fazer uma proposta Sedutora Mas aí na hora De bater o martelo O Palmeiras Ficou com receio De não poder Honrar o compromisso Daí Sinto muito Mas não vamos Correr esse risco Porque a gente não sabe Como é que vai ficar O futebol aqui no Brasil E aí O Borré ficou lá E a informação É que o Celta Vai atrás do Borré agora É Em eu É mais fácil Cudê enxerga Futebol Gurizada Mas não se briga Com a notícia O Cudê sabe O que buscar Mas é Pegar o Celta O que é o Ramiro? Não se briga Com a notícia Viu meu querido Romildo Bolzamp Melhor presidente Da história Vai anunciar Uma contratação De repercussão Mundial Estou bem Não vai sobrar Nada Eu não sei De quem O Ramiro Está Em quem O Ramiro Está se baseando Mas ficou muito engraçado Está no ar Não vai sobrar nada Acho que o Ramiro Levou um choque Ao tentar colocar A internet no ar Está no ar Esse vídeo Está no ar É só procurar No Twitter Está no ar Para todos vocês Mais uma edição Do Canalhas Connection Muito bem Vamos almoçar Agonizada Eu estou com fome Eu também estou Eu estou com fome Estou com muita fome Tem uma coisa Que eu não entendo Mais na TV Se foi a previsão Do tempo Está difícil De acertar Porque é só Olhar no telefone Mas nem o telefone Está acertando O aquecimento global Está difícil Não ajuda mais É, hoje eu vi uma matéria Que o oceano Qual o nosso Oceano Atlântico O oceano Atlântico Está mais quente Que o Nesse ano Está mais quente Que o normal Daí está fazendo Muito calor No outono O que você quer dizer Com isso Você está dispensando A previsão do tempo Na televisão Acho um pouco Perda de tempo Acho que Precisamos avançar Acabou de aposentar O Cleo Conte Olha Olha Mas no rádio Faz sentido Muito bem Então está agonizado Fechamos então O Canal E as Conexion E a gente volta Então com o programa Amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau